Dois jovens de Uberaba estão desaparecidos há cinco dias. Eles foram vistos pela última vez em uma boate. Vou chamar a Débora Pérez que tem mais informações, porque os familiares estão desesperados, precisando aí de ajuda nesse momento. E o Cidade Alerta Minas abre as portas para que a gente faça esse apelo. Afinal de contas, sem informação alguma, na verdade a família não teve nenhuma pista desde o fim de semana, né Débora? Exatamente, Lu, os dois são primos, viajaram para a cidade de Primavera do Leste, cidade que fica no Mato Grosso, para trabalhar. Desde sexta-feira, então, a mãe não tem notícia deles, né, da mãe e a tia. Eles estão muito preocupados com toda essa situação. A gente tem inclusive uma foto para mostrar. Nessa foto de boné é o Luiz Felipe Oliveira Guedes, de 19 anos, e no outro, Matheus Guedes Alves Reis, de 18 anos. A mãe percebeu ali, a mãe do Luiz, percebeu que tinha alguma coisa estranha, porque ela sempre ligava ali, rotineiramente, todo dia, conseguia falar ali com os dois. E na sexta-feira, a partir da sexta, ela não conseguiu mais contato. Caso você que mora na cidade de Uberaba tenha visto, tenha tido alguma informação que eles tenham retornado, conheça, é só entrar em contato com a nossa equipe aqui do Cidade Alerta, que a gente está em contato também com a família, né, Lu? Com certeza. O Cidade Alerta Minas está aqui para ajudar. Você que tem alguma pista, alguma informação, pode entrar em contato conosco. Está aí os dois rapazes que estão desaparecidos desde o fim de semana. Já são cinco dias sem respostas e uma família aflita, com medo do que pode ter acontecido, mas aí nós temos a esperança de que eles vão voltar para casa o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado.